Aqui é de Itapoca, eu tô falando como foi ontem a feira? Manda uma, manda uma Tá liso? Tô liso é de criança Feijoadinha lá embaixo Hoje tem uma feijoadazinha lá na arena Na Toca da Raposa galera A partir de duas e meia da tarde já estão lá A galera reunida Tem feijoada e tem um churrasquinho gostoso Lá na Toca da Raposa Cruzeiro hoje jogando com a equipe do Conhece bem de jogar hoje Cruzeiro? É Cruzeiro e Verso Tamo junto e misturado E quem tá levando nos peitos aí Essa equipe aí ó, se chama Elexista Pepe, o moral de Itapoca Bairro de Cruzeiro de Itapoca Já fez as unhas? Não fez hoje nessa semana Viu? Só pra semana Ah, semana do carnaval que ele vai fazer as unhas Papai Esse cara desenrolado, é show Tamo junto e misturado, cuida Pepe Muitos anos de vida, saúde Hoje o resto tem um esparra atrás, é show papai Bom dia a todos